Há 30 anos, eles não decidiam um título do Campeonato Paraimano. Não era pra menos, estádio otávio, para uma festa do tamanho dos maiorais. E olha que muitos dos torcedores presentes ao Amigão, nem eram nascidos, quando 13 campinenses disputaram o título de 1974. Pra boa parte dos alvinegros e rubro-negros, um primio égio. E os rivais entram em campo respirando o clima das arquibancadas. Marquinhos Marabá, aviso. Um gol está na próxima. Aos 10 minutos, ele invade a área como quer e chuta forte. 1 a 0. Delírio o Transiano. É, mas Eduardo Teles esboça uma antiga reação. Arlindo desperdiça a melhor chance. A cabeçada de Adelino também passa perto. Bem perto. Da Silva não chuta para o gol. Adelino não alcança o passe. Marquinhos sofre falta quase na risca da grande área. A cobrança de Adilson é de arrancar suspiros. Wagner-Denis dá outro susto no caminense. Uma nuvem negra parecia aterrorizar os raposeiros. Tanto que a falta caprichosamente cobrada por Arlindo não entra. No contra-ataque, Valério dispara. E o primeiro tempo acaba assim. Lembra daquela nuvem? O jeito foi transformar a bandeira em guarda-chuva. O início do segundo tempo caiu do céu para os rubro-negros. Adelino completa o cruzamento e leva a torcida ao Delírio. 1 a 1. Não demora até Silva Baiano escorregar. E Beto esporar o que tem de melhor. A velocidade. Bola na rede. 2 a 1 de virada. O jogo fica tumultuado. Para a arbitragem, o zagueiro Benhur atinge o adversário fora do lance. Como já tinha amarelo, acaba expulso. Adelino perde de cara. Duas vezes. Faminho, de falta, testa as mãos milagrosas de Érico. Da Silva invade a área e pede pênalti. Dessa vez é Marquinhos, que arrisca de longe. São Érico brilha outra vez. A sorte também brilha, do lado de Jefferson, na cobrança de Eduardo Tegas. Fogos são atirados no gramado. O auxiliar procura o árbitro, que interrompe a partida por 7 minutos. O jogo recomeça e Valpilar faz pênalti em Valfran. Adelino ajeita com carinho. Mas a bola vai no meio do gol. Observe que o goleiro do Dago se adianta para fazer a defesa. O artilheiro do Paraibano ainda dá um desagueiro nesse lance. E Fabiano Gadeira, nos descontos, perde o gol de empate. Incrível, não? 2 a 1 para a revolta de alguns torcedores. E do técnico Luiz Carlos Cruz. Na próxima partida, o Campinense pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará com o título de campeão paraibano 2004. Para chegar ao título do campeonato, o 13 precisa vencer o Campinense por dois gols no próximo domingo. Mas o Galo está confiante. O Valpilar, o que acontece? O quê? O Valpilar, o Valpilar, o Palpilar, o Conte, o Valfari, o Batalha. O Valpilar, o Luiz Carlos Gonzalez, Obrigado.